Eu não vivo sem você Se o dia é lindo, é bom Pra pensar só em te ver Penso em te ver também Se outro dia só chover Não adianta nem pensar Em querer me abandonar Pois eu sei que vou morrer E você depois vai voltar Se você fica sem me ver Tenho medo de morrer Então vou te ver, meu bem Porque senão eu morro também Se o dia é lindo, é bom Pra pensar só em te ver Penso em te ver também Se outro dia só chover Não adianta nem pensar Em querer me abandonar Pois eu sei que vou morrer E você depois vai voltar Não adianta nem pensar em te ver também Não adianta nem pensar em te ver também Hoje você tem um andamento